Oi gente, hoje eu vou passar como que eu fiz a roupinha da patinha, tá? Aqui ela tá no tamanho de 36 centímetros e o tamanho da roupinha que eu vou fazer agora é para a patinha de 26 centímetros Mas é a mesma forma mudando apenas a medida, gente Então, não precisa nem de medida, é um modelinho bem simples E dá pra você medir aí na sua ursinha, sua boneca, se você quiser fazer esse modelo O modelo, gente, olha, parece uma sainha, né? Você pode até colocar aquele formato que nem uma alcinha pra amarrar aqui atrás Pode ser aqui da frente saindo, enfim, mas eu deixei assim bem simples mesmo, ó Vou tirar aqui pra vocês verem que parece uma sainha mesmo, olha Se deixar aqui, ó, né? Já ficou uma sainha, né? Só por uma blusinha E aqui, ó, eu vou mostrar também a forma que eu fiz Tem também a calcinha, né? Olha que bonitinha, tá? Vou passar como que eu fiz, mas no tamanho menor e no molde Eu vou deixar as medidas que eu fiz para esse tamanho aqui maior, ó Aqui eu vou amarrar, dar um lacinho Fica assim, ó, fechadinho, com esse lacinho atrás Se você preferir, pode deixar até abertinho, tá? Então, é esse modelinho aqui Só que para a patinha menorzinha que é essa daqui, ó, tá? De 26 centímetros Passei a costura, ó, nessa viradinha Vou medir aqui pra vocês verem Olha, com a viradinha ficou com 10 e um pouquinho Ó, não chega a 10 e meio Quase 10 e meio Mas, é, o que a gente vai descontar do cós Vai dar aí 10 centímetros de sainha Passar aqui uma costura Pra franzir É só soltar o ponto da máquina Coloca aí no número 5 E passa uma costura Franzir, ó Agora é só ajeitar um pouco o franzir E agora eu vou medir aqui no corpinho Pra mim saber quanto que eu preciso ajustar, né? Esse franzir Vou trazer aqui em cima, ó Que ele vai ficar aqui em cima Não muito aqui em cima Porque ainda vai aquela partezinha do acabamento Que é o cós, tá? Agora aqui é só eu ajustar De uma forma que fica Próxima aqui Não pode deixar muito justo Porque a gente ainda vai aproveitar Um pouquinho do tecido aqui, ó Que a gente vai deixar sem franzir Pra acabamento, tá? Que a gente vai costurar essa parte aqui, tá? Então aqui tá bom, ó Essa partezinha aqui tá bom E aqui eu já vou fazer Amarrar aqui, né? Pra que não saia do lugar esse franzir Aí eu já sei que eu tenho que ajeitar esse franzir Dentro desse tamanho Pra fazer aqui o acabamento em cima Como se fosse o cós É uma medida de 22 cm por 4 cm, ó Tá? Então agora eu vou colocar ela aqui, ó Já medi ali no corpinho da boneca Já dei uma centralizada no franzir Mas depois a gente vai arrumando A hora que vai cortando Porque ele vai meio que descentralizando, tá? Eu vou pôr essa faixinha De uma forma que ela sai daqui pra frente Então eu vou vir aqui, ó A sainha aqui tá no lado avesso Eu vou deixar passando aqui um pouquinho também Porque eu vou fazer uma viradinha Pouca coisa, mais ou menos um centímetro e pouco E vou vir costurando, ó Você vem costurando Até chegar aqui desse lado Vai sobrar mais ou menos também um centímetro Mas você pode deixar mais, entendeu? Você pode cortar sempre a mais Depois você vai centralizando o corpinho do bichinho ali, tá? Então agora aqui é só passar a máquina Passei a costura ficando assim Às vezes aqui tá pelo lado direito, tá? Agora aqui eu vou fazer uma viradinha, ó Nessa, um acabamento Uma viradinha, duas Deixa o rente aqui, ó Já pra mim fazer o acabamento Passo uma costura aqui E depois, ó Desse outro lado aqui, tá? Fiz aqui, ó O acabamento dos dois lados Agora eu vou fazer uma virada A outra já vai ser em cima aqui da costura, ó Vamos fazer isso aqui, ó, tá? Aqui vai ficar aberto, ó Não vou fechar, né? Porque eu vou passar uma fita aqui, tá? Se você quiser deixar essa partezinha mais larga É só deixar mais tecido, tá? Eu coloquei quatro centímetros Você pode colocar cinco, seis O que você achar melhor Vai ajeitando e vai passando a costura de fora a fora Passei a costura, ó Ficou isso aqui, tá? Então aqui eu já fiz o acabamento Tá aberto aqui Eu vou passar uma fita aqui, ó Viu? E aqui, gente Vocês podem fechar, né? Começando, ó Essa partezinha todinha Se você não quiser fechar todinha Você faz aqui um acabamento Uma viradinha Até mais ou menos uns dois dedos Vou deixar assim, ó E depois termina de fechar só aqui, ó Fiz a viradinha, ó Virei e depois eu costurei até aqui, ó Então ficou isso abertinho Vamos virar aqui pelo lado direito E olha que fofinha Parece uma sainha, olha Tá? Mas vai ficar sendo como se fosse um vestidinho dela A roupinha, né? E agora, pra passar aqui, ó Pra fazer o acabamento Aqui você pode pôr um botãozinho Enfim, da sua forma Eu vou fazer com a fita Pra ficar diferente Então aqui, você sempre corta uma fita Que ela é bem maior que o cois aqui, ó Que é pra você amarrar e sobrar pra você dar um lacinho Tá? A largura também Você vai fazendo de acordo com o que você achar melhor Pode ser a fita, assim, ó O do Tricoline Pode ser um cordão Uma fita de setinho Da sua preferência Então aqui agora Eu vou pegar essa fita É... Acho que ela tem 4 cm de largura Tô fazendo estreitinha Porque aqui o lugar de passar é bem estreitinho, tá? Então agora é só virar até o meio Depois encontrar com essa E depois eu venho e faço a outra viradinha Ela vai ficar isso aqui E passa uma costura de fora a fora Depende da largura que é Você vai deixando ela mais larga, ó Que nessa aqui ela ficou mais larga Porque aqui a abertura era maior, né, gente? Então vai mudando conforme a largura do cos Passei a costura, ó Ficou assim, tá? Pode ser também um viés Você dobra, né? Um viés aí Passa uma costura Assim Agora com o alfinete Pode ser um grampo Enfim Eu vou passar esse cordão aqui Por dentro, olha É só vir passando aqui Passar o começo aqui, ó E vai embora, gente, ó Vai fazendo isso Até sair desse outro lado aqui, ó E já vou saindo aqui, olha Pronto, já passei Opa Escapou bem Bem aqui Olha É só deixar aqui os cordões, né? Do mesmo comprimento Aqui eu vou dar um nozinho Pra fazer acabamento Pra ele não desfiar, né? Aí é só dar um nozinho na ponta Aperta bem E vou cortar o que sobra Pronto Vou cortar aqui E aqui Prontinho Gente Olha só Se não parece uma sainha Parece Mas não é Agora eu já vou vestir aqui, olha Passar os bracinhos E aqui Agora É só ajustar E dar um lacinho, gente Ó Mesmo passando o cordão Não fica franzido, ó Franzido só a sainha Aqui em cima não fica Dá aqui um lacinho, né? Só amarrar e fazer um lacinho Por isso que é bom você deixar Um pouquinho mais comprido Pra dar o lacinho Ó Então assim aqui Ó E fica o abertinho, ó Da roupinha Que é mais franzido Você deixa mais comprida essa faixa Pronto Agora vamos fazer a partezinha da calcinha dela Pra fazer a parte Pra fazer a parte aqui, ó A calcinha dela Quando for um shortinho Uma calcinha É uma faixa de 46 centímetros Ó Dobrei aqui Tirei uma faixa aqui 23 centímetros Então tem 46 centímetros Por 11 centímetros Porque eu vou fazer Uma viradinha Né? Mais ou menos de um centímetro Pra ir passar o elástico, tá? Então eu tenho um elástico aqui Que é esse estreitinho aqui, ó Se você for pôr um elástico mais largo Você deixa mais espaço Se a sua peça aí O bichinho for maior Deixa maior Aqui a intenção é de passar só Como que eu faço Mas aí você vai fazendo da sua forma, né? Sempre que a gente vai elaborando mais, né? Tendo as ideias E também as medidas Bom, então aqui eu vou fazer O acabamento em cima e embaixo Fiz o acabamento dos dois lados, ó E agora eu vou passar o elástico Pra mim saber mais ou menos Nem fazer largo e nem apertado A gente mede aqui no corpinho No caso aqui da minha patinha Ó Eu vou deixar o elástico assim, ó Bem à vontade Não vou deixar apertado Então isso aqui é o suficiente E o mesmo tanto eu deixo para as perninhas Tá? Então esse tanto aqui, ó Já é duas vezes Eu vou dividir Pronto Vou passar aqui, ó Nesse avilhão Você passa aí Com o que você tiver Eu tenho de costume de passar o elástico E é só passar, ó De um lado para o outro Começa aqui, ó Começa aqui, ó Pronto Já saiu aqui Ó Deixa a pontinha aqui Aqui também Eu vou até segurar aqui, ó Pra não acontecer De escapar Porque eu vou dar uma soltada Pronto Vou deixar assim Depois eu ajusto Vou fazer a mesma coisa Para esse outro lado Passar o elástico também Ó Terminei de passar aqui o elástico Vou voltar aqui, ó Já deixei ele bem rente aqui no tecido Segurar aqui Vou deixar esse lado também Bem rente aqui, ó Aqui eu posso prender com alfinete Para não escapar, ó Só pôr um alfinete aqui Que ele não escapa Vou prender aqui esses dois lados com alfinete Pronto Agora é só unir, ó Né? Pegar esse lado com esse aqui, ó Pelo lado avesso E fechar essa faixinha aqui Passei a costura Tirar aqui a soltinha do elástico Ó Ficou essa faixinha aqui Agora é só voltar assim pra Pro franzi, né? Espalhar certinho E agora eu vou colocar essa costura Né? Onde a gente prendeu os elásticos No meio Pra pegar o meio certinho É só você esticar assim, ó Centraliza aqui o meio Depois você dobra, ó Dobra E vê se tá da mesma largura Tá? Pronto Então aqui tá ok E agora você vê, ó Como são o mesmo tamanho de elástico É... É a mesma... Tanto faz você fazer aqui o acabamento Ou em cima, tá? Só ajeitar aqui, ó Vou deixar Essa parte aqui parece que ela tá mais folgadinha o elástico Então eu vou deixar pra colocar em cima E aqui vai ficar nas perninhas Aí eu puxo assim, ó Gente, eu não passo Com a costura no franzido Ó, eu estico o elástico Vou lá agora e vou passar mais ou menos um dedo de costura Ou seja, começa aqui e termina aqui, ó Só esse pedacinho aqui, ó Tá? Só passar uma costura reta Passei a costura, ó Só aqui Né? Em cima dessa costura aqui E ficou isso aqui, gente Agora é só virar pelo lado direito E vai ficar assim, ó Então aqui a intenção é de fazer Parecendo uma calcinha, tá? Se você quer mais longuinho Pra parecer um shortinho Aqui no canal eu tenho vários vídeos Como fazer o shortinho, tá? Shortinho com elástico Nas pernas É... Sem, entendeu? Aqui a intenção é de fazer Como se fosse uma calcinha Por isso que é assim E olha que fofinha que fica, gente Agora é só vestir nela Então a parte da costura a gente deixa pra trás Olha Aí tem o rabinho Então é só Ajeitar ele E colocar ele aqui, ó Deitar aqui na frente Olha que fofinho Prontinho Se você quiser que o rabinho apareça Você pode costurar o shortinho E deixar a partezinha aberta aqui Né? Pra quando você vestir o rabinho ficar pra fora Fica fofinho também, tá? Bom, gente Então é isso Aqui, ó O shortinho O vestidinho E agora eu vou fazer a tiarinha Sempre medindo, ó Por exemplo, eu vou medir aqui, ó Vou pegar dessa parte aqui, ó Como se fosse um pouquinho pra baixo aqui, ó Vou dar a volta aqui E vou sair aqui Então vai dar o quê? 22 centímetros, tá? Porque eu vou fazer também uma viradinha E o restante eu vou completar com elástico Que é pra ficar bem seguro Que nem eu fiz com esse aqui, ó Ó, tem elástico Tá? Senão não para Fica caindo Então eu vou pegar uma faixa de 4 centímetros por 22 Agora eu vou fazer uma viradinha Pra acabamento desse lado e desse lado Os acabamentos dos dois lados Agora eu vou virar aqui, ó Tá direita Vou deixar no avesso E vou passar uma costura Eu venho costurando Aqui no meio eu deixo uns dois dedos Pra virar pelo lado direito E termino de costurar Aqui ficou aberto, ó Sai aqui, ó E tá essa aberturinha Pronto, já virei, ó Agora, é Vou colocar aqui o elástico Ó, aqui onde tá essa partezinha viradinha Eu vou colocar elástico Pode ser um elástico estreito Um elástico um pouquinho mais larguinho Se você tiver, tá? Então eu gosto de medir aqui, ó Vou deixando bem, ó Embaixo aqui Se você achar que ficou comprido Qualquer coisa você pode fazer uma viradinha Ó, pode ir virando Vou colocar aqui um pouquinho mais Ó, só ir empurrando aqui Ela vai dobrando a ponta E fica mais curtinha E fica mais curtinha O elástico eu vou usar esse larguinho Aí eu já sei mais ou menos Que eu preciso desse pedacinho de elástico, ó Tá? Então Eu vou cortar aqui Aí eu centralizo ele nessa abertura Ó, deixa eu passar um pouquinho Vou lá na máquina Passo uma costura Passo ele aqui dentro E faço a mesma coisa Passo uma costura Prendi o elástico, ó Ficou isso aqui Então é só colocar aqui, ó Coloca o cabelinho, né? Detalhinho aqui do cabelinho pra frente E passa aqui, ó Gente Ó, tá preso aqui E aqui você pode pôr um lacinho A decoração que você quiser, tá? Eu cortei aqui, ó Uma medida de... Peguei um tecido duplo Risquei 5 por 5 E costurei, tá? Aí recortei próximo da costura Vou tirar aqui as pontinhas E vou fazer uma pequena abertura De um lado só do tecido, ó Bem pequenininho O suficiente só pra gente virar Pelo lado direito Ó É só virar pelo lado direito E vamos façando a tesoura por dentro Pra fazer o acabamento dos cantinhos, tá? Aqui eu vou fazer um lacinho Tem essa forma Tem a outra forma que é Só dobrar o tecido Não precisa nem costurar Pra fazer o lacinho Mas essa daqui eu vou colocar em chinês Pra ficar um laço Um pouquinho mais fofinho, ó Tipo esse daqui, ó Tá? Ó, o tamanho é esse E agora por essa abertura Eu coloco um pouquinho de enchimento Mas bem pouquinho Coloquei bem pouquinho de enchimento, tá? Agora eu peguei aqui a fita Mais ou menos uns 3 centímetros Eu vou dobrar até o meio Depois eu vou dobrar esse lado aqui Até o meio, ó Ficando assim E vou dobrar novamente Vou fazer uma fita aqui pra acabamento Quer deixar ela mais larguinha? É... Depois que dobra aqui É só deixar ela mais larga, né? Pra dobrar e ela continuar ainda mais larguinha Ó, ficou esse aqui Pra mim tá bom essa largura Aí eu vou vir aqui, ó Aqui tá o lado que tá a abertura Eu vou vir esse lado liso aqui, ó E vou passar ela aqui, ó Passa E ajusta aqui, ó Tá? Aqui você já vai lá na máquina E já passa Uma costura E depois você costura ali no lacinho Como eu quero que ele fique um lacinho de correr Eu vou passar ele já por dentro aqui, ó Depois a gente coloca o lacinho onde a gente quer Então aqui, ó Tá o lacinho Eu vou colocar ele aqui Ó Coloco o lacinho aqui Passa a fita aqui, ó Pronto Vai ficar esse aqui, gente, ó Amor um tempo de chuva Tá chovendo Então eu tive que acender a luz E fica essa imagem ruim, gente A imagem, assim Que eu prefiro Pelo menos pra gravar o vídeo É o sol mesmo Quando coloca a luz Eu não gosto Dá brilho Bom, gente Deu pra vocês entenderem, ó Aqui, ó O miolinho Aí eu vou lá na máquina agora Ó E vou passar uma costura aqui, ó Costura aqui Passei a costura, ó Vou cortar aqui a sobra do tecido Vou voltar aqui o meu lacinho E ficou isso aqui, gente, ó Né? O acabamento vai ficar aqui embaixo E olha que bonitinho que fica Tá? E ele corre, ó Você deixa aonde você quer Vou tirar essa linha Só colocar o cabelinho Pra frente Vou colocar aqui a tiarinha De ladinho Olha Com o elástico Que quase nem aparece E dá aquela segurança Fica seguro E tem o lacinho Que você vai deixar aqui em cima Pode deixar aqui de lado Pode trazer para esse outro lado Enfim, gente Faz da forma Que você achar melhor Vou deixar desse ladinho Porque o dela já está desse lado Eu vou deixar da filhinha Desse ladinho Tá, gente? E olha que fofura que ficou Espero que você tenha gostado Não se esqueça aí De curtir o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Para não perder os novos vídeos Que vem vindo aí E é isso Beijo Fui